E um adolescente foi detido e um casal de namorados presos suspeitos de tráfico de drogas em Janaúba, no norte de Minas. A polícia militar estava fazendo patrulhamento pelo bairro Esplanada quando desconfiou do menor e do rapaz, que são irmãos. O adolescente tentou se desfazer de uma sacola com 21 pedras de craque e jogou numa casa. A namorada do menor, uma jovem de 19 anos, tentou impedir a entrada dos militares no imóvel, só que ela foi detida. Com eles também foram apreendidos cerca de mil reais em dinheiro. Quer dizer, o adolescente tentou jogar droga na casa, a namorada, não, aqui vocês não vão entrar não. Só que a polícia na ação, meu amigo, acabou entrando e acabou pegando esse penhado de droga e também dinheiro.